Olá aí, Cid, muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um episódio de Hearts of Iron 4 aqui, jogando com a Polônia-Romênia, né, com o Rei Michael aqui, tentando, ah, tentando sobreviver, galera, mas não tá fácil, tá fácil pra ninguém aqui. Galera, eu tava pensando, tá, eu tenho 112 poder político aqui, eu provavelmente vou subir a minha lei daqui a pouquinho, pra gente estar me distendindo, que a gente vai precisar desse Manpower, por isso que eu não vou gastar por enquanto, mas tem muitas coisas aqui pra fazer. Realmente eu tenho doutrina aérea pra pegar, né, mas vamos com essa doutrina aqui, por enquanto, vamos desbloquear ela, era justamente isso que a gente tava querendo fazer. Outra coisa que eu queria fazer aqui, eu vou parar o treinamento das minhas aeronaves, que a gente precisa começar a economizar combustível, isso aqui vai ser muito importante pra gente. Outra coisa que eu queria ver, galera, é essa entrega aqui, quantos caminhões eu tenho? Vamos olhar aqui na logística, eu tenho 2.600 caminhões, maravilhoso, lindo. Então a gente vai começar a entregar essas coisas aqui de caminhões, tá, e começa a gastar um pouquinho de Manpower, só que também vai me aliviar aqui. Vamos gastar aqui também com caminhões, e essa entrega aqui também com caminhões, tá, pra gente aliviar esses lugares aqui que tá sem logística o suficiente. E outra coisa que eu acabei não mostrando pra vocês, galera, é que ao anexar a Romênia, tá, nós herdamos todo o equipamento dele. Então eu vou deixar rolar pra mais um dia aqui, o equipamento vai sumir, né, sumiu, porque a gente colocou o equipamento tudo na mão de quem precisava, então tá lá na mão de quem precisava, falta pouquinho equipamento agora na mão da galera, e esses soldados aqui estão sendo treinados, né, a gente precisa deles pra fazer outra linha aqui na Tchecoslováquia. Outra coisa, galera, nós estamos com foco nacional aqui, vamos começar a descer, eu vou tentar, né, eu realmente não sei se vai dar tempo, vamos fazer a ditadura e tentar exigir a Eslováquia, acho que seria maravilhoso se acontecer, se acontecer vai ser muito maravilhoso mesmo, se acontecer é a vida, tá, continuar fazendo isso aqui, vamos melhorar a relação com o Reino Unido, vamos melhorar, é, só com o Reino Unido mesmo tá bom, e é isso, tá, então eu já coloquei a galera aqui, vamos tentar segurar. Vai ser fácil? Não, vai ser extremamente difícil, mas é isso, galera, let's go. Identificação nível 3, muito bom, né, a identificação nível 3 veio no início do ano aqui, então tá maravilhoso, não adianta a gente querer ir muito à frente do tempo, agora a gente pode pegar mais indústrias aqui, mais coisas desse tipo, só que galera, mais do que nunca, eu preciso de qualquer buff que eu conseguir pegar nos meus equipamentos, tá. Ah, engenheiros agora é insanamente importante, vamos com engenheiros primeiro. Outra coisa, galera, nós vamos começar a editar nossos templates aqui, esse cara aqui nós queremos companhia de manutenção, queremos companhia de logística, queremos engenheiros do Havaim, queremos anti-tanque de suporte e queremos artilharia. 60 pontos aqui, só que nós teremos ruptura de linha e perfuração suficiente pra tentar quebrar o Hike, tá, então, 60 pontos de uma vez, pum, é isso, nessa galera aqui, provavelmente vai consumir todo o meu equipamento aqui, vou até olhar, e aí, mais um dia de entrega, como é que foi? Não, não consumiu? Uau, tô feliz, falta o equipamento de suporte, né, galera, falta, tipo, muito equipamento de suporte, deixa eu tentar aumentar aqui a quantidade de produção de equipamento de suporte assim que possível. Anti-tanque nível 2, muito bom ter pego agora, a gente poderia tentar ir à frente do tempo aqui pegar esse outro, galera, eu sinceramente acho que não vai dar tempo, então, vamos tentar melhorar nossos equipamentos aqui o mais cedo possível, né. Vamos trocar a produção aqui pra anti-tanque nível 2 também, e eu estou com toda a parte no reforço aqui, e devendo mais do que o Brasil, tá bom? Mas é a vida. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui, galera, equipamento aqui nível 2, tá, de infantaria, o que é maravilhoso, com certeza a gente vai, ops, 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 eu não quero aquilo ali não, deixa eu trocar, cadê? Cadê? Ah, você, não quero você não, eu quero melhorar ainda mais nossa companhia de manutenção aqui primeiramente, tá, a companhia de manutenção primeiramente, a gente vai melhorar, segundo, eu vou colocar pra produzir os novos equipamentos aqui, nós vamos colocar aqui de 5 em 5 fábricas, em particular, eu vou começando a tirar desse aqui devagarzinho, porque não adianta eu tirar de monte, galera, porque, a gente, oh god, oh, 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 peraí, não adianta a gente tirar de monte, nós vamos ter problemas aqui, tá, galera, vou colocar mais uns trens aqui, tá bom, deixa assim, a gente vai esquentando essas indústrias aqui, enquanto essas aqui também estão sendo aquecidas, então tá ótimo. Ah, ditadura, vamos exigir isso aqui, galera, não vai dar tempo, eu realmente acho que o Hitler já tá fazendo a exigência aqui na Tchecoslováquia, tanto que ele já pegou os bagunhacos aqui, ó, tá vendo que ele já pegou os bagunhacos aqui? Isso é bem ruim. A artilharia nível 2, que é isso aqui, vai me ajudar infinito, e agora, galera, nós vamos aqui ainda, cadê, com logística nível 2, tá, pra, assim, todo suporte que a gente tem, dá uma melhorada ali, porque vai ajudar infinito, galera, é isso. Oh, não, destino da Tchecoslováquia deu ruim. Ah, e o Coisa garantiu a independência. Galera, agora ficou, assim, muito ruim, tá, muito ruim, porque isso aqui não vai adiantar a gente reivindicar. É, galera, realmente, né, eu acabei errando na estratégia, então a gente vai exigir a Eslováquia, mas isso aqui não vai acontecer nada, porque a Eslováquia agora não existe. Ela, basicamente, ela é um puppet do Hike Alemão. Bom, tudo a gente vai continuar descendo aqui pra tentar restaurar a Polônia-Hungria. Por quê, galera? Fazendo isso, a Hungria vai se tornar aqui nosso amiguinho, né, e ter a Hungria como amiguinho aqui, ao invés de amiguinho do Hike, assim, ajuda infinito, né, galera, porque a borda que ela tem que defender, bom, é grande, só que se a gente conseguir tomar aqui a Eslováquia rapidinho, né, daí a borda fica bem menor e a ajuda dela pode ser muito bem-vinda. Vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver se vai rolar. Quer exigir a Eslováquia? Já foi, né, e agora eu não posso... What? Why? Bom, galera, a gente não vai conseguir pegar, restaurar a Polônia-Hungria, porque eu pensei que esse foco aqui ia ser passado, mas na verdade ele foi, ele falhou, né, então agora a gente não consegue descer aqui. Yes! Estratégia indo pro água abaixo. Vamos pegar isso aqui, 35 dias, a gente pelo menos consegue comprar uma doutrina, ver se isso vai, pelo menos nos ajudar minimamente aqui, né. A Itália fazendo zoeira, agora ela se une com o Raik, não faz isso não, Itália. Nós é brother, mano. Não faz isso não, cara, faz isso não, faz isso não. Ô, tio do bigode, você gosta de mim? Muito, né, relações melhoradas. Melhora a relação com o tio do bigode aí, vamos ver se vai rolar. Repasse para a próxima guerra, eu peguei isso aqui simplesmente por causa da redução de doutrina, tá, galera? Tem outras coisas aqui que valem a pena? Cara, até tem, tá, só que eu realmente acho que nada nos salva agora. Como nada nos salva, vamos começar a descer aqui e vamos fazer amizade com a galera. Vamos com isso aqui primeiro. Outra coisa que nós vamos fazer aqui, right away, é comprar a doutrina correta, né. Ah, Waka, você poderia descer aqui e pegar planejamento máximo, grande poder de comando, etc? Cara, poderia, só que não vale a pena, tá? Ah, o que a gente quer aqui, na verdade, é esse, esse, essa árvore aqui, tá bom? A gente vai sobreviver o suficiente para pegar ela inteira? Provavelmente não, mas estamos aí, né, estamos aí na batalha. Engenheiros nível 2, muito bom, porque pelo menos quem tiver equipamento de suporte vai ter uma boa engenharia, né. Engenhariza mais aí que tá pouco. Ah, eventualmente, vai precisar de polícia militar? Eventualmente, né, galera? Eventualmente, polícia militar vai ser necessário, certo? Eu acho que vai, tá? Só que, como é eventualmente, talvez a gente não sobreviva até lá, vamos simplesmente melhorar nossos rifles aqui, boa. Além disso, a gente tá chegando aqui em 150 de poder político, eu tava inspirando isso, pra quê, galera? Nós precisamos clicar aqui, urgente... Oh, no! Por que que... Oh, no! Por que... Oh, no! Tá, galera, o que que eu vou fazer com esses pontos aqui, então, já que não dá pra aumentar meu manpower? O que é, assim, insanamente ruim, tá? Porque eu realmente contava com aumentar mais uma vez aqui, eu esqueci dessa barreira aqui do fascismo e do comunismo. Ou seja, vários erros aqui já na campanha, né. Vamos pegar esse cara... Ah... As prioridades aéreas não adianta. Vamos pegar esse cara aqui, que vai me dar mais experiência de exército. Porque a única esperança, tá? É conseguir pegar isso aqui, ó. Defesa elástica o mais rápido possível pra tentar parar o Reich. Se a gente não conseguir pegar, galera, a gente vai perder a guerra, tá? Assim, muito rápido, inclusive. Oh, God! Oh, no! Itália busca laço mais forte com a Alemanha. Ascensão da Itália se juntou ao eixo. E os caras tão fazendo... Ah... Tão fazendo bullying comigo. A coisa tá começando a ficar ruim. Ah... França também garantiu minha... É isso. Tamo junto, França! Tamo junto! Reino Unido! É nóis! Ajuda eu! Socorro! Ah! Conceito entre mares, boa. Ah... Eu consigo fazer alguma coisa ali? Eu, sinceramente, acho que não, galera. Mas é a vida, né. Vamos tentar fazer alguma... Pera aí. Isso aqui é bom, né? Nova Academia Militar, Conselho de Líder Militar, etc. Não seria tão ruim. Só que eu não pretendo rolar novos. Deixa eu ver isso aqui, galera. Um segundo. Galera, vamos com o Mediterrâneo aqui? Eu vou tentar trazer a Hungria pro meu lado. Porque se eu tiver que combater também a Hungria, aí ferrou, né? Aí, tipo... Aí tá ruim pra caramba. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Companhia de Manutenção. Muito bom. Muito bom a Companhia de Manutenção. Isso aqui vai me ajudar nesse momento. Só que agora, galera, basicamente, é rezar, né? Porque, assim... Tem muito que a gente possa fazer. Deixa eu pegar a Antitanque Nível 2, será? Com um pouquinho mais de produção. Realmente, acho que... Não vai ter muito milagre aqui, galera. Vamos com o básico aqui, hein? Vamos ver o que vai rolar. A gente tá em julho. Daqui a pouco é a hora do Hike declarar guerra. Meus soldados aqui já estão todos desconfiados. É falando... Cara, vai dar não. Não vai dar, cara. É melhor não mexer com esses caras. Então, vamos devagarzinho aqui, hein? Vamos ver o que vai rolar. Aí, é isso. Galera, e aí? Densick ou guerra? O que a gente faz? Aceita? Fala assim... Cara, pensando bem, toma. Densick nem é tão interessante assim. Toma aí, Hitler. Fica de boa. E daí se vira pra União Soviética e tenta lidar com a União Soviética e os aliados que se foda. Ou a gente vai no modo histórico aqui e vai pra cima do Hitler. O que vocês acham, galera, que a gente deveria fazer? Bom, a galera quer ver a Polônia morrer. Então... É o seguinte. Densick permanecerá Gdansk. É isso. E aí? Vai fazer o quê, Raik? Vai fazer o quê, hein? Pensei que era me declarando guerra. Oh, God. Mediterrâneo já veio. E agora vamos tentar fazer aliança aqui com os nossos amiguinhos. Por enquanto é isso. E aí, Raik? Vem pra cima. Cai dentro. Oh, God. Eu tava brincando. Não faz isso não. Amizade. Esses caras aqui não atacam, não. Melhor ser esses caras inquietos. Pera aí. Pera aí, Raik. Amizade, cara. Deixa eu ver se a gente tá segurando em algum lugar. Não. A gente tá segurando em lugar nenhum. Ferrou. Oh, God. Vem a Itália também. Oh, God. Vem a Eslováquia também. Deus do céu. Tá bom. Oh, God. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue sobreviver aqui, tá? A gente tem alguns equipamentos. Vamos right away. Aumentar nosso alistamento aqui que Manpower tá faltando demais, tá? E vamos ver se a gente consegue furar esses bloqueios aqui também. Por enquanto, nosso ataque, nossa defesa tá minimamente decente. Só que esse cara aqui a gente já não tá conseguindo quebrar, né? O que é bem ruim. E esses caras... Cara, por favor, vocês, parem. Parem, senão vai dar ruim. Deixa só o Exército Preto ali atacando. Bom? É isso. Exército Preto, você pode, inclusive, ser bem agressivo aí. Porque eu realmente preciso você segurando outras linhas ali. Oh, 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 God. Oh, God. O negócio tá feio, galera. O negócio tá feio. Ah, pacto de agressão com o Reino Unido? Cara, Reino Unido só vem. Se tem um cara aqui que não tá agredindo ninguém, esse cara sou eu. Tá rolando força de ataque, tá reduzida? Por quê? Dano recebido 60%. Why? Eu tô no lugar dos caras? Força de ataque por sete dias? Oh, no. Cara, já tão quebrando aqui, o que não é interessante, certo? Ah, deixa eu diminuir essa linha aqui. Isso não vai dar ruim, galera. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vocês, por favor, fiquem quietos aí. Tá? E daí se realoquem, se entrinxerem e tentam segurar. E por enquanto aqui a gente não tá forçando o suficiente, né? Vamos lá, vamos tentando aqui. Aqui os caras já furaram. Ou seja, já era, galera. Ferrou. Oh, no. Galera, tá mais rápido do que eu achava, hein? Tá mais rápido do que eu achava, hein? Os caras são brabos. Os caras são brabos. Acabou. Acabou. Aqui, ó. Já vai fechar outro pocket aqui. Realmente não tá dando pra lidar com os caras, não. O que a gente faz, galera? Vamos fazer o seguinte. Vocês todos. É o seguinte. Mancela tudo aí. Vem correndo e faz uma linha de retirada. Aqui. Deixa eu, inclusive, modificar essa linha de retirada pra cá. Ah, então, todos vocês. Todos vocês. Ah, deixa eu fazer isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Linhas de retiradas feitas. Vamos ver se a gente consegue retirar aqui. Retira mais que tá pouco. Só vai retirando. Deixa o Hayek entrar. Deixa o Hayek entrar que dói menos. Ai, ai. Vamos retirando aqui. Vamos ficar atrás dos rios. Vamos proteger nossa capital. Vamos ver até quando a gente consegue segurar aqui, galera. Deixa esse cara lá. Tá de boa. Com 100 pontos aqui. Vamos descer aqui na doutrina Rideway. Desce na doutrina aqui. Desbloqueia. Desbloqueia a marca que tá pouco. E vamos tentar segurar aqui. Retirando, galera. Infelizmente, um monte de exército bom nosso ficaram presos lá, né? Infelizmente. É a vida. É o preço a se pagar. E agora só vamos recuar aqui. E vamos ver a Alemanha tomar conta das nossas fábricas. Porque iris ou adiris. Como é que tá de equipamento? Tá péssimo. Como é que tá de equipamento? Muito ruim. Talvez, inclusive, a gente deva só manter as fábricas aqui. Produzindo equipamento. Delete isso aqui. Fechou. Vocês iam pra cá. Sobe aqui também. E daí, artilharia menos. E infantaria menos. O restante aí tá de boa. Basicamente isso. Vamos ver até quando que a gente consegue segurar esses caras aqui, galera. O problema de supply já tá acontecendo aqui. Tá vendo? Porque era um problema que eu tava considerando. Deixa eu ver como é que eu tô com esses soldados aqui. Talvez eu devesse deletar essas cavalarias, tá, galera? Vamos deletar essas. Dispensei. Aqui é a mesma coisa. Dispensa esses caras. Aliás, vocês, né? Vocês também dão uma dispensada aqui. Por que que eu tô fazendo isso, galera? Basicamente eu estou dispensando mão de obra dessa região, tá? Oh God! E esse furo aqui? Pera aí. Tem que arrumar isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Consegui arrumar aqui, né? Eu só tenho que sair daqui, senão a gente vai perder essas divisões. Não sei por que que esses caras estão atacando. Não faz nem sentido você estar atacando. Pelo amor de Deus, para de atacar. Ah, para a zoeira, hein? Só bate em retirada onde tem que bater em retirada. Vamos segurar esses caras aqui o máximo possível. Até o poderoso... Oh no! Bom, isso aqui tá certo. Era esperado. Vamos segurar aqui nessa região, porque essa aqui é a nossa região do supply, tá vendo? Ah, deixa eu entregar isso aqui de carrinho. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho a entrega. O lugar aqui também tá ruim. Aliança Áustria-Húngara. Ah, aliança com a Itália não vai rolar. Socorro, alguém me ajuda. O famoso alguém me ajuda. Socorro, Mar do Norte. Alia com os caras que tá pouco. Perdendo o combate aéreo. Bom, era esperado, né? Vamos ver se a gente consegue segurar a Itália... Os alemães assim, tá? Pelo menos a gente tem um pouquinho de equipamento aqui. Vamos segurando aqui, galera. Tá bom, galera. Aparentemente o Hike passou o carro mesmo. Vamos só encarar. E é isso aí. Não deu tempo de entrecheirar lá, né? Definitivamente não deu. Tá, galera. Então, erros da estratégia, tá? Vamos repassar aqui rapidinho. Primeiro. Ah, eu bobiei muito no timing de anexar de uma vez a Romênia. Segundo. A Romênia não aceitou a anexação de imediata, né? Ela teve a Guerra Civil. Então, a gente teve que esperar a Guerra Civil pra clicar. Então, todas essas coisas contam aqui pra essa estratégia. Ah, terceira coisa, né? Terceira coisa. Ah, depois que a gente esperou... A Hungria realmente virou nosso aliado. Ah, depois que a gente esperou... Ah, nós ainda tivemos um contratempo aqui pra anexar a Romênia. Ah, e por último, nós não conseguimos anexar a Tchecoslováquia. Que era, assim, insanamente importante, né? Anexar a Tchecoslováquia era insanamente importante. Então, entra aí. É nóis. Só vem a Romênia. Ajuda nóis aí, que a coisa tá feia. Ah, então por conta disso, galera, que essa estratégia aqui foi tão furada, né? Por conta disso que deu tão errado assim. Ah, só que aí eu sinceramente acho que ainda é uma estratégia a ser pensada. É uma estratégia a ser analisada com carinho aqui, que provavelmente ainda dá pra sobreviver nela. Provavelmente ainda dá pra sobreviver nela. Tirou o olho da Tcheca e o bigodinho seduziu. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Né? Ah, eu acho que nós fizemos uma quantidade decente de... Nós fizemos uma quantidade decente de exército, né? Nós conseguimos colocar a quantidade que nós precisávamos em campo. Ah, nós herdamos todo o exército da Romênia, que faz muita diferença, principalmente na quantidade de equipamentos também. Herdar deles faz muita diferença para os nossos equipamentos, né? Ah, e agora o grande problema seria, de fato, segurar o Hike. Ah, eu não acho que a melhor opção é segurar o Hike nas bordas, de fato não é. Aproveitar a travessia de mar aqui, coisas de rio, é uma estratégia muito melhor, né? Eu só queria ver se dava pra avançar em cima do Hike, mas, assim... Ah, tendo testado aqui da forma que nós testamos, nós vimos que é tipo... O primeiro não vai, né, galera? O primeiro não dá pra segurar o Hike infinitamente. Volta o save? Quem sabe. Usar a companhia de reconhecimento motorizado e um template, vale a pena? Cara, vale, vale a pena sim. Motorizado, ele te dá muito mais... Muito mais recon, né? Salvo engano. Salvo engano, o engano dá muito mais recon. Os caras declararam guerra aqui, provavelmente eles vão perder... Eles vão perder espaço por conta disso? Talvez. Talvez eles percam espaço aqui por conta disso. A maior parte do exército dele tá concentrado aqui contra a minha amizade, né? Pacto de uma agressão com o cara? Cara, é nóis. Eu não tô... Eu não tô em posição aqui de aceitar... De fazer pacto, não. Vou deixar claro. Tem um cara que não tá em posição de aceitar qualquer tipo... De rejeitar qualquer tipo de pacto aqui. Esse cara sou eu. O exército militar só vem. A Hungria foi capturada com muito sucesso aqui, né? Com um sucesso insano aqui, inclusive. É, galera. Infelizmente, né? Não deu. É isso aí. Vai ter que ser naquele esquema mesmo. Fazer contra-ataque depois. Acabar com o manpower deles. Defesa por anos. Ou se eles tiverem que lutar contra muita gente soviética. Então. Qual que é a sacada, né? Você faz a linha de defesa aqui, aproveitando essa linha aqui. Porque, eventualmente... Eventualmente, a União Soviética ataca o Raik, né? Eventualmente, a União Soviética ataca o Raik. Então, na hora que ela atacar o Raik, aí é a sacada, né? Aí ele vai ficar brigando com o Raik. O Raik vai ficar brigando comigo. A gente segurando esse meio. O Raik com o exército aqui. A União Soviética com o exército aqui. Aí sim é a sacada pra segurar. Mas, do contrário, acho complicado. Complicado. Bom, é isso. Quem acompanha até agora. Tamo junto, tá? Pra quem tá me acompanhando no YouTube. Se você tá aqui no Twitch, ainda tem mais live. Não saia daí. Quem me acompanha até agora. Muito obrigado por ter me assistido. Um abração do Aka. E até mais. Tchau, tchau.